Opa beleza, quem tá falando é o Nen E dessa vez trazendo mais um vídeo A gente aqui no servidor De nada Pra MCB beleza, hoje estamos aqui Meus queridos, porque Hoje eu não estou Tipo, simplesmente pá ou pá Tô upando bastante Uma coisa que, ah não, não consigo Porque eu já tive o chat, porque eu tô gravando É meio óbvio, mas Eu upei muito, dei barra muito Então eu tô com uma classe já bem alta Tá ligado Tô com um status bem alto, mas depois eu vou upar mais Beleza, farmei um pouquinho aqui De TP também, né, nas missões E tal, assim Olha a Renka vindo lá atrás, meus queridos Tá, pega Enfim, hoje a gente tá aqui com uma missão Já deu pra ver quem que é o Indivíduo, né, que a gente vai falar Esse imbecil aqui E aí E o vírgula, tá ligado Já começa por aí, né E aí Já foi, já foi É, mano Ah, tá, se é Ryuga O que você quer, irmãozinho Toa, né Ryuga mesmo, e aí Tem algum preconceito com Ryuga? É que você é um Ryuga meio estranho, né É verdade, eu sou Ryuga Comecei com o doente aí Então, meio Meio sem sentido, né Então Mas ó, seguinte, mano Eu não te amei aqui à toa, tá ligado Não te amei aqui à toa Basicamente, mano, tem um cara Ele me contatou É, eu já, mano Eu já conversei com ele, tá ligado Sim E, basicamente, a gente vai ter uma reunião com ele Tipo, mais, basicamente, você Vou ficar quietinho lá na reunião, mano Só no shift ali, olhando E tem a ver com isso daqui, ó Tá vendo? Com esse cara aqui, ó Esse manto? É Tá vendo? Ah, isso aqui Mas tem a ver com uma organização Tá ligado? Hum, entendi É porque, pra quem não sabe, mais ou menos O Ryuga é praticamente o meu ajudante Ele é o meu... Ele é tipo, o Oro de Mário, eu sou o cabuto, tá ligado? É, então Eu fiz as facadas com a sua dele um dia desse E aí, irmãozinho? E aí? Tá pra falar? Qual que foi? Tá ligado aqui? Eita Eu acho que você não peita, não, hein Não? Deixa eu ver, então O que você tem de força aí? Eu tenho 1.755 Sem modo Hum Tá, tá fortinho Tá fortinho Mais forte que a banda Eu não vou parar aqui, não, velho Isso aqui, pra quem sabe Isso aqui é só o início, tá ligado? Essa força aqui que eu tô Pra quem tá vendo o vídeo É só o início, tá ligado? Eu vou ficar mais forte pra caramba já, já Porque aquela bandaninha, né Que, ó Ih É na onde que a gente vai se encontrar? Oi Ó, mano Aonde que a gente vai se encontrar? É lá na Akatsuki Mas, mano Bora ir na Warp Tierra Rapidinho, mano Por que? Warp Tierra Porque eu acho que vai dar tudo, tá ligado? Tá Que é Pra gente pegar o Mangikyo pra você, mano Ah, tá Ah, eu não Vou pegar o Sharingan Na Warp Orochimaru Warp Orochimaru? Ok Warp Calma Orochimaru Aqui Tô aqui já Ah, sai aqui também Vamos lá, bem rapidão, mano Porque Esse cara aí Velho Ele vai ficar bem bravo Se a gente demorar muito, então É Ele é quem agora? Ele tem que me inspirar mesmo Então, né, mano Um cara folgado Mas eu consegui Ah, esqueci do Iron Sand, né? Os caras Raspando toda a asa na parede É Se eu trocar aqui o Mangikyo, mano Que isso, mano Bora É verdade Aqui, ó Tá aqui na frente Não sei se vocês já tem Caraca, que da hora aqui Beleza Compre suas coisas aqui comigo Sharingan Acho que eu comprei Deixa eu ver É PLA, né? Tipo, pra ver Aqui É, barra PLA É Comprei Boa, boa, boa Agora vamos lá se encontrar com eles Na verdade Eu tenho coisa até a mais Mas, enfim Warp Oh, caramba É Warp Akatsuki Akatsuki, beleza Akatsuki aqui Será que ele vai tá Nossa É, vai ter que fazer o parkour, né? Eu acho que não precisa Só ir pra água, mas É bom fazer Ah Não Eu quero tentar, né? Vamos ver se a gente consegue Fala menos Porque eu sou meio burrinho, né? Mas, meus treinos Ah, cai de novo, tá Dane-se Vou aqui mesmo Deixa eu só comer aqui Nice Não, tem o tanto modo aqui, Warp Que sério Vai lá, fala Já tô sentindo a presença dele Já Ele tá por... Ah, tá Já tô vendo O Nickzinho é diferente O Nickzinho é meio afirmelhado Afirmelhado Então Olá É ele aí mesmo? Tá certo? É ele aqui mesmo Olá E aí, papo Opa Colem Ó, o Nick tá lá no fundo ali, ó Ele tá ali Ah, entendeu Cole aí, cole aí, cadê tu, Nick? Calma Você tá perdido o labirinto aí das árvores Beijão aí, amigo Não, não Calma Não, demorou, demorou Tá vindo aqui, tá vindo aqui Cola aí, cola aí Bom Basicamente Cola aí Cadê seu amigo, Raip? Ô, tô aqui, tô aqui Bom, basicamente Você deve ter recebido o recado dele, né? Sim Pra basicamente O que que ele falou pra vocês? Pode me falar? É, ele falou que tinha uma certa pessoa Ele não especificou quem Que que iria falar aqui comigo Hum, entendeu Entendeu Bom, Raip Seguinte Eu chamei você, tá ligado Pra falar com o Nen Sobre Nen Você tem algum clã aqui no servidor? O que que você pretende fazer aqui no servidor? Pior que eu acho que eu não tenho clã, tá ligado? Uhum Conte mais Mas, tá ligado Você é forte aqui, velho Você é um dos mais fortes Sim, sim, sim Então Atualmente, como você sabe Eu sou novo aqui, tá Eu tô ficando muito forte, tá ligado Bom Eu era Hokage, né Porém Eu decidi sair Porque eu vi que tem muita pessoa do bem aqui e tal E eu não quero ser isso, tá ligado E basicamente Vou resumir pra você Eu criei um clã aqui, tá ligado Que é a White Akatsuki Que é basicamente Akatsuki branca, pá Daquele jeitão E tipo assim Eu não quero só criar um clã Como sim Deixar esse clã forte, tá ligado Tipo Você tem que ser tudo, tá ligado Entendeu E tipo Como Seu amigo Hype10, né Hype ou Hype10 Falou aí, certo? Esse zonou aqui, parça Fala pra cá Então Então, mano O cara quer mostrar Tá ligado tudo aqui, velho Então, tio Bom, e como eu falei Como você tá sem clã e tal E eu percebi que também Querendo ou não Você é forte aqui no servidor, né Você tem Tá ligado Sim, você tem tipo Muita coisa aqui Então, parça Enfim Vamos voltar ao assunto, vai Continuando Bom Aqui tá o manto, tá ligado É simplesmente Eu posso entregar pra você Você pode ver que eu já tô com o meu Tá ligado Sim E tipo Quero te fazer, né Esse convite Se realmente quer entrar O que você acha E tipo Me fala aí O que você O que você Qual que são os seus termos De acordo com Para concordar com o plano Bom É Eu acho que Eu acho que seria mais interessante Tipo Eu entrar Mas eu gostaria de ter uma mini Tipo Uma sub Tá ligado Meio que uma Sub-organização Na sua organização Hum Como se eu fosse dono E você sub-dono Que contraria esses Tipos membros, certo Uhum Hum Não, seria realmente interessante Bom Por enquanto Mano Eu Desejo que Você Dá uma metralha Como eu falei pra galera Tipo Mano Quem me trair é dead Tá ligado É barra clear E tipo Tchau Realmente Tchau Realmente Tu Tá ligado Então você concorda Com os termos Sim, sim Realmente quer entrar Sim Não aceito não Falou É Toma 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 Não deixa ninguém pegar Bom Seja bem-vindo Aí Você vai ser Mano Basicamente Você será meu braço direito Tá ligado Tira esse bago de Hokage Então Bom Agora você vai ser um braço direito Onde Tipo Tudo que acontecer com você Pode me falar qualquer coisa Se alguém desobedecer você Independente do que aconteça Me chame Tá ligado Que você será Eu te responderei Eu te responderei Bom Tá cachorro Não acredito Bom Acho que uma das coisas Que a gente vai ter que absorver De poder Já tá É o modo que ele tá Pelo visto Que tá atrapalhando Tanto aqui Como eu falei A nossa meta é pegar todas as bijus Do servidor Como eu falei Criar o clã mais forte aqui Ficar realmente reconhecido Tá ligado Bom Vamos pra cara lá rapidão Vamos Como eu ia falar agora Você já tá no clã Agora É Pelo do seu amigo Nossa Ficou lá Então Acho que ele deve estar procurando Hype? Não Tô aqui Tô aqui Tô aqui Eu quero muito te chamar Porém eu preciso realmente Testar sua força Tá ligado Então ativa suas modas rapidão Tipo ativa todos Já tá tudo no máximo Tudo no máximo Tô todo quanto de dano 3.055 É Realmente Você precisa ocupar muito Bom Eu vou ativar uma moda Para você ver Basicamente isso aqui Esse aqui é basicamente Esse é o que eu tô pensando É Não Meu Deus Bom Você precisa pegar um modo desse Basicamente Para realmente comprovar sua força Porque só com esse modo aqui Eu consigo dar 5.000 de dano Então eu dou um hit Para você e você morre Tá ligado Bom Eu espero que você realmente treine Né Ney Você será o aluno dele Não pera É ao contrário É Então você será o professor dele Aonde você vai treinar esse cara aí E se você ver realmente Que ele merece Eu te dou A roupa A roupa A outra roupa para ele O manto Para ele ver se realmente merece E você fala com ele Entendeu Você treina ele Ok Suave Suave Alguma dúvida Você tem Eu tô só Eu só tenho uma dúvida Se por exemplo Eu não tô na organização E se eu trair um Ney O que acontece Bom Não tem como trair Agora é meu Calma aí Também não é um casal É Também não é isso Como assim Você quer criar um clã Contra a gente Não Ó Digamos assim Eu não tô no clã Eu nem tá Só que eu nem É meu professor Mestre E eu sou O lacaio dele Particularmente Tá ligado Daí digamos Que eu traia ele O que vai acontecer Você vai suprir Nas suas punições É meio óbvio É isso aí Vou te falar Três punições Você vai perder Todos os seus itens Você vai ser barreticamente Reset pra você Caraca Segundo Provavelmente Bandeirei você Por cinco dias Do servidor E aí O terceiro Você não existirá mais Achei que você era youtuber Não tono Deu pra entender Que você vai Você vai apanhar Isso aqui Vai tomar na cabeça Então Acho melhor Até porque você não é nem louco Mas beleza É realmente Bom Ney Seja bem-vindo Espero que você não me traje Como eu falei É ban Ele é assim que você é Você é 15 dias Você é o duplo Você não gosta de direito Do servidor Entendeu É triplo mano É triplo Entendeu É isso Ney Qualquer coisa Dá um toque E seja bem-vindo cara Vamos fazer um fogo Nesse servidor Tranquilo Demorou Até mais amigão Valô É gente É Até buguei na hora de falar Mas É isso aí Vamos chegando aqui ao fim Tá ligado E Vamos se forjando Isso aqui meus queridos Parece que eu tô com pouco Parece Mas Enfim Tô forte Então Aguardem aí Que esse Nossa Isso aqui vai ser uma beleza Meus queridos Mas enfim Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Gostou Deixa o like Se inscrevam Que é bem importante E Valeu Falou E fui